Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiavi, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Continuando aqui com o guia para iniciantes, dessa vez ainda no menu arsenal, são os heróis, todos os heróis Eu já falei bastante dos heróis em um vídeo, mas aqui tem mais coisa para falar sobre eles Porque aqui a gente acaba vendo eles melhor do que lá Aqui a gente tem todos os heróis, eles tem também habilidades únicas Eu não sei se a gente consegue, por exemplo, tirar duas lunas lutadoras raras Eu acho que só dá para tirar uma, então eu acho que ele não teria a mesma coisa que a parte das armas Que tem armas iguais, mas com atributos diferentes O que a gente tem, como eu já falei no primeiro vídeo lá de heróis É um herói raro, dois ninjas raros, tem habilidades diferentes E isso acontece, mas por exemplo, eles são nomes diferentes Aqui é a luna e aqui é a pancada Então são dois nomes diferentes, cada um com a sua habilidade Vidas diferentes, escudo diferente, por mais que eles são raros E com as armas, você pode aprimorar, inspecionar elas Como eu já disse naquele vídeo, isso eu não vou estar focando por aqui Mas uma coisa que eu não falei naquele vídeo é que você pode, semelhante às armas, reciclar Você pode aposentar um herói Isso para livrar espaço também no inventário Alguém que você não vai usar de jeito nenhum Antes de fazer isso, eu vou estar mostrando aqui o primeiro menu A gente tem ali todos os heróis, os novos Aí tem quem pode subir de nível Os comandos, no caso são os soldados Temos os construtores, os ninjas e os forasteiros Aqui é organizado para o grupo, é só para você, se quiser achar algum específico Está por aí, quando você tiver bastante ali, fica difícil Se aposentar um herói, eu vou apertar o X Temos ali os heróis para aposentar A gente ainda não pode jogar com esses Depois eu vou estar falando o motivo Os que a gente pode são o construtor e o soldado, no caso Se a gente pega aqui, por exemplo A gente marca esse item Eu vou ganhar 400 de XP de herói Por quê? Ela está no nível 2 Não, pera, a Ramir está no nível 1 Quem está no nível 2 é esse daqui Então, acho que você ganha 400 por herói Se você for subindo de nível, quanto mais nível ele tiver Mais XP você vai ganhar A mesma coisa, similar às armas Parece que você ganha 80% da XP que você gastou para subir de nível com ele Então, esse é o jeito de você recuperar alguma coisa para alguém que você não vai usar Ou livrar espaço e tudo mais Outra coisa sobre os heróis, pessoal A gente não pode jogar ainda com os ninjas e com os forasteiros O motivo é que a gente precisa desbloquear eles na árvore de habilidades Como eu disse, a árvore de habilidades fica para um outro vídeo Mas, confiram lá Sobre heróis, era só isso que eu tinha para falar Deixa eu ver na anotação Receberia ter esposa por aposentar Nada além Depois disso, a gente vai para defensores Temos aqui todos os defensores Sobre defensores, eu já falei lá no outro vídeo Nos esquadrões Defensores e os sobreviventes são meio que a mesma coisa A gente também pode aposentar eles E a gente recebe um item por isso Ó, vamos ver Pegar esse daqui A gente vai receber 400 de exp de herói Por aposentar um defensor No caso, em comum Deixa eu ver se Se Um comum vai dar a mesma coisa É, um comum a gente recebe 200 Então, a exp vai sendo por raridade do herói, tá? Deixa eu ver o que eu anotei Os defensores ajudam a nossa base Eu já falei isso na parte dos esquadrões Defensores a gente também Eu não sei se eu falei isso lá atrás Mas vou focar agora Se eu falei lá atrás Só fortalece agora o pensamento A gente também tem 5 tipos de defensores A gente tem o normal O incomum O raro O épico E lendário Defensor a gente não tem mítico, tá? Então tenham isso em mente A gente tem 5 classes de defensores Isso eu vou estar mostrando depois 5 classes de cada tipo De cada estilo ali Depois eu vou estar explicando melhor Na parte que a gente for falar do álbum Tem habilidades e atributos únicos Deixa eu ver se eu tenho algum igual aqui Pra mostrar pra vocês Ó, aqui a gente tem Dois fuzileiros raros Mas a gente tem o valentão raro E se a gente pegar o fuzileiro O fuzileiro comum Ele tem um só de Energia ali no caso E o raro Ele tem 10 Então isso no caso Torna ele melhor De acordo com O nível épico dele O defensor Quanto maior o nível Ele vai ser melhor Então Foque mais nesses Deixa eu ver aqui O defensor serve pra quê? Como eu disse no outro vídeo Você coloca ele no escudo Antitempestade de cada cidade No esquadrão Que é esse daqui Você coloca Os defensores Nesses espaços aí De acordo com a sua profissão Digamos assim Eu vou chamar de profissão Mais alguma coisa Ou colocar como defensor Em missão Se você vir aqui Em heróis A gente tem Defensores da missão Se você colocar ele No esquadrão de defensores Ele vai ficar Só Quando você jogar A missão de escudo Antitempestade Da floresta Pétria no caso Agora Se você colocar Em defensores de missão Eles vão te ajudar Em todas as missões Certo? Aí eu não sei Se por exemplo Eu tenho 3 aqui E a outra pessoa Que tá no grupo Tem mais 3 E o outro tem 3 Vão ser 9 Eu não sei Se eles pegam Um número exato Ou não Porque até agora Eu não joguei com ninguém Que desbloqueou Nem é o mesmo Desbloqueei Mas beleza Vamos para Sobreviventes agora Sobreviventes É a mesma coisa Que os defensores E os heróis Cada um tem A sua habilidade O seu O seu nível Ali A sua raridade Servem para os esquadrões Tem atributos únicos E habilidades únicas Isso eu já falei Bastante na parte Do esquadrão Que é esses ícones Que tem embaixo De cada carta Você também pode Aposentar eles Você pega a mesma coisa De Que os outros heróis Então por exemplo Vou pegar um aqui Ele é incomum Vai me dar 400 de XP De sobrevivente Então Sugiro também Que façam Com quem você não vai usar Principalmente Porque é a coisa Que você mais Tira nas lhamas Então o seu cofre Acaba enchendo Muito rápido Por conta desses Sobreviventes E como eu disse Você também pode Upar o nível deles Sugiro que faça Com aqueles Que você forem Usar Nos seus esquadrões Mas também Não gastem tudo Logo no começo Do jogo Esperem ter tudo Liberado ali Saber direitinho Quais vocês vão usar Para gastar As suas coisas De XP Para upar Os personagens Certos Porque senão Você pode sentir Falta disso Lá na frente Vamos lá A última coisa Que eu vou estar falando Antes de partir Para o próximo vídeo É aqui Transformar Esse Transformar Você libera Na árvore de habilidade Aqui na categoria 1 E o que que você faz Você mistura Sobreviventes No caso Você funde Ele faz uma fusão Entre sobreviventes Para criar um novo Então por exemplo Se você pega um incomum Com o incomum Você vai gerar Um sobrevivente raro Eu não sei exatamente Ainda o que que aparece Dessa fusão O que que Vai virar Porque eu ainda não fiz Nenhuma vez E eu não vi ninguém fazendo Mas assim que eu liberar Eu vou trazer um vídeo Para vocês mostrando Deixa eu ver Acho que era isso Sobre defensores Heróis E tudo mais E agora No próximo vídeo A gente vai contar Sobre o livro de coleção Que é uma coisa Bem mais complexa Tá Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Nesse episódio Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostar Não esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima Valeu E falo